Música Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui direto do bairro Cambuí na cidade de Campinas para acompanhar com vocês o baile que marca a inauguração do Espaço Regatas o mais novo salão social do Clube Campineiro de Regatas e Natação um dos clubes mais tradicionais do interior paulista confere aí que vocês vão gostar Música Começamos então nosso passeio com ele, o presidente do Clube Regatas Carlos Alberto Vargas que hoje recebe todos no novo espaço do Clube Espaço Regatas a partir de agora apresentado a toda a região É isso aí Gustavo, a toda a região estamos reinaugurando hoje para quem não sabe aqui era um salão de festa e o... Sem grandes pretensões na época Sem grandes pretensões, foi deixando, foi deixando, foi quebrando Um espaço como esse não pode ficar fechado, né Aí resolvemos fazer toda essa reforma que deu nisso, graças a Deus Estamos muito felizes e esperamos alugar bastante O Vargas está à frente do Clube Regatas já há dois anos, enfim A obra partiu, enfim, desse projeto da obra partiu das mãos dele também É uma equipe que trabalha com ele Mas o Clube Regatas é muito conhecido em todo o estado de São Paulo Porque ele tem 98 anos De uma história muito bonita Que começou com o remo e com a natação só É isso aí, temos um clube lá de Sousa Um clube de campo, né Eu sou aqui numa pista de atletismo Aí os remadores Foram no Atibaia E aí começou lá É isso aí Então tem essa história tão grande Hoje são mais de 30 modalidades que o clube desenvolve, pratica, enfim E está num momento muito legal Porque reformou completamente o salão social do clube E colocou com o que há de mais avançado em torno, com relação à infraestrutura, enfim Não tem nada que um evento grande, de qualidade precise, que não tenha aqui Não tem a dúvida Telha acústica, teto acústico, chão acústico, portas acústicas, madeira acústica Tudo do melhor nós fizemos Climatizado, que é muito legal Climatizado, Gustavo Espaço para fumantes Tudo, tudo, tudo nós pensamos E o bom é que eles aproveitaram a obra do salão social Mas também cuidou também das dependências internas Já aproveitou que estava mexendo, já mexeu em um monte de coisa Pois é, fizemos Conseguimos reformar o vestiário feminino Sauna feminina Sauna masculina Academia em Sousa Todas quadras de tênis, de praia lá em Sousa, de areia, né? E duas enchentes nós pegamos ainda Pra ajudar Pra ajudar No meio de todas essas obras, duas enchentes lá de Sousa E é legal porque o Regatas está num momento muito legal, muito favorável, enfim Com todas essas obras Os sócios hoje aqui recebendo vocês, aprovando, enfim Isso é um momento muito positivo, né? Não tenha dúvida Se Deus quiser vai ser um sucesso, Gustavo Agora com você divulgando nosso espaço aqui Vai ser mais sucesso aí Pra quantas pessoas? São 500 pessoas aqui no salão, é isso? 500 pessoas sentadas, né? Pra qualquer tipo de evento Pra qualquer tipo de evento 500 pessoas confortavelmente sentadas Agora em pé, obviamente, cabe bem mais Eu não sei te falar O pessoal hoje vai conhecer um pouco dessas dependências Enfim, é uma dica muito legal Carlos Alberto Bagas Parabéns pelo trabalho Boa sorte Clube Regatas de Portas Abertas Agora com o Espaço Regatas Conosco Marília Zucato Olha como está linda Arquiteta responsável e culpada pela obra A sócia do Regatas desde quando? Você lembra? Ah, faz uns 10 anos, acho Eu fiquei sócia depois que eu casei, né? Que meu marido era sócia aqui E aí veio E não saiu mais? Não, não saí mais E como é que surgiu a oportunidade da obra? Porque era um espaço, como já falamos aqui no Regatas Que estava meio deixado de lado Um espaço grande e maravilhoso como esse É que meu marido começou a fazer parte das reuniões aqui Do conselho, tudo Eu fiquei começando a entrar no meio Comecei a conhecer melhor o clube E me ofereci para começar com uma pequena obra E eu acabei ficando Porque eu sou sócia, eu tenho interesse O clube estava muito abandonado, né? Fazia tempo que não havia reforma significativa aqui E interesse por interesse próprio Eu topei, comecei Daí a gente começou, o nosso escritório começou a fazer o projeto, né? Era teoricamente fazer o projeto só, né? É, começou com o projeto de banheiro aqui Que fez o maior sucesso Começou com o banheiro Começamos com o banheiro por causa do elevador Que tem a obra do elevador Que o elevador já estava comprado É assim, começou com uma pequena coisa E daí foi crescendo, crescendo E a gente se empolgou, na verdade Porque tem sonhos de fazer o clube inteiro, né? O clube tem planos para fazer muitas obras aqui ainda O lugar aqui é maravilhoso No meio do Cambuíto É, o lugar é diferenciado Então ele tem um potencial muito grande esse clube E a gente quer se tornar esse clube o melhor de Campinas E é legal porque você coloca um salão como esse Com toda a infraestrutura Que qualquer espaço de eventos mais moderno possui Exatamente Um espaço diferenciado A gente quis fazer um espaço contemporâneo, né? Moderno E eu acho que deu certo No fim, o pessoal gostou mais do que eu esperava A fachada, tudo Então ele renovou Ele saiu assim Parece que foi um diamante saindo do Nona Porque ninguém sabe que existia um salão de festas aqui E agora você fez um pedaço O pessoal vai querer o resto Ah é, com certeza Eu também quero De um fôlego só Mas eu também Tem muita coisa a se fazer aqui ainda Tem muito fachada Troca dos pisos da piscina Mas eles estão Essa nova diretoria Tá querendo fazer uma mudança drástica Quem veio prestigiar Não poderia ser diferente Jonas Onizete Prefeito da cidade de Campinas O Regatas é um patrimônio da cidade Quase 100 anos É sim, Gustavo O Regatas é um dos clubes assim Mais longevolos É um dos clubes mais atuantes Nos jogos nossos de regionais Ele representa Campinas com vários atletas E é um clube que tem tradição na nossa cidade Então eu fico feliz de ver o Regatas Nessa fase bacana, próspera Atuante, reformando o seu patrimônio Eu acho que é muito legal Estou muito feliz aqui nessa data hoje Porque está bem no meio do Cambuí E pelo que estão nos falando É o começo de um processo de renovação Isso é muito importante Aliás, num momento como esse Você vê a coisa se movimentando Isso é legal, né? Sem dúvida Eu acho que uma obra dessa aqui Que foi feita É importante para a cidade Movimenta a economia Gera empregos E também aqui É o que você falou Os clubes Eles cumprem também um papel social Inclusive com a prefeitura É, foi por isso que nós também No nosso governo Nós fizemos uma parceria com o IPTU Porque várias coisas que nós Vários projetos de políticas públicas Que nós estamos desenvolvendo Os clubes estão apoiando A PSEC, né? Então isso é uma contrapartida social Que os clubes dão para a cidade É justo, né? É justo E as pessoas se envolvem E o clube também É um lugar onde as famílias se reúnem Onde fazem amizade Um espaço de convivência E isso também é muito especial Jonas Donizete Léa Rodrigues está aqui Diretora social do clube Que junto com o presidente Recebe todos Enfim, noite de festa É legal você Depois de tanto trabalho Tanta luta Receber os sócios Casa cheia Casa cheia Primeiro lugar Boa noite É um prazer Tê-lo aqui conosco Grande prazer Primeiro em 19 anos É a primeira vez No circuito fechado No regato Uma honra Ai, pra nós É mais ainda Essa honra Oportunidades futuras Não faltarão Não, estaremos aqui direto A partir de agora Mas eu queria que você Apresentasse esse espaço Para quem nos assiste lá É o mais novo espaço De eventos da cidade de Campinas Como eu já falei E bem no meio do Cambuí É, é muito bom Eu como diretor E associada do clube Ter esse espaço Nós estamos orgulhosos De estar tão bonito Esse pedaço aqui Do Cambuí Bem no centro E também esse espaço Que vai servir para Campinas É, porque do clube Do sócio Mais aberto ao público Isso As campineiras Que queiram casar Aqui As cestas Não, e aqui Fica colado Com a igreja do Cambuí Sai de lá Vem a pé Vem a pé Vem a pé Dá para vir a pé Da igreja aqui Mas é um espaço Que foi feito Com muito carinho O sócio do Regatas Ele merecia isso daqui E essa Nossa diretoria Do Carlos Bargas Nós estamos tentando Assim Renovar o Regatas Porque é um clube De 99 anos Então nós temos Que modernizar também E esses espaços Estão ficando lindos E recebendo vocês É uma grande honra Aliás O Regatas Está num momento Muito bom A diretoria Trabalhando em conjunto Com o conselho E é legal Quando chega num consenso E entrega Para os sócios Uma noite como essa Especial de casa cheia Ah, é verdade Os sócios Estão deslumbrados Com esse pedaço Não só os sócios Como também Todos os convidados É um espaço bonito Ele é feito Com carinho Qual é o tamanho dele Eu já passei Conversamos com o presidente Agora há pouco Para 500 500 pessoas sentadas Sentadas Dá 500 pessoas Mas se você dá um jeitinho Aquele famoso jeitinho brasileiro Ele cabe 600 pessoas Sentadas E aí com toda a estrutura De cozinha Para os bufês Trabalharem com toda a tranquilidade Bandas A parte externa também Tem tudo Tudo A cozinha Ela é de três ambientes Ela é maravilhosa Os bufês vão adorar A cozinha Tem os espaços externos Então é realmente Então é realmente um salão Assim É um salão atual Ele é bem moderno E vai agradar a todos Eu tenho certeza Foi feito com esmero Enfim Realmente vale a visita de todos Qual que é a sua história Com o clube, Leia? Há quanto tempo você Transita por aqui Nas dependências do regatas Enfim Tem uma história grande A história é longa Mas vamos dizer assim Eu sou regatense de carteirinha Porque a história é longa E a carteirinha, ó É longa Mas é muito bom Eu estar Nós estarmos aqui com você Especialmente eu É uma felicidade muito grande Tê-lo conosco É um prazer Porque há bastante tempo A gente conversa com a Leia Enfim Uma hora a gente vai Pronto, estamos aqui Nunca tivemos oportunidade Tudo tem seu momento E tem sua hora Chegou o momento Chegou o momento E agora você não nos larga mais Agora não largo mais Não, não larga Azar de vocês Não, eu acho que é sorte Obrigado pelo carinho Obrigado você pela confiança Enfim Espaço, regatas Então de portas abertas Entre em contato aqui Vai fazer um evento Enfim Casoro, a igreja está ali É só vir a pé É só vir a pé A noiva não precisa nem de carro Ela vem vindo tirar foto Nesses jardins maravilhosos Momentos finais Tchau Tchau Tchau